Salve a banda, salve os demônios e nada mais, aqui quem vos fala é Malik, aproveitando para o horário do lanchinho, estou aqui no nosso comércio, ostentando Jack Dennis, aproveitando a hora do lanchinho aqui para poder continuar, agregar sobre o vídeo de ontem, falando sobre incorporação consciente, inconsciente, semiconsciente, aproveitando para poder agregar, falar um pouquinho mais sobre essa questão e simplificando, independente de quem defende um lado ou quem defende o outro, o mais importante, o mais importante é que não importa, não importa, a pessoa que falar, eu tenho uma bagagem, passei por vários terreiros, desde os anos 70, 80, não sei, se a pessoa não sente idade, não dá caminho para o médico, para o próprio cavalo, é algo sem nexo, sem coerência alguma. se ao menos, como eu disse, uma pessoa que passou aqui pelo terreiro, e o tempo que ele ficou aqui, nunca chegou um consulente para poder falar que pelo menos foi bem aconselhado, ou que a entidade destrinchou a vida dela, ou que ela precisava de emprego ao caminho, sabe, alguma coisa que aconteceu, sabe, então eu fico pensando, a pessoa fala, uma incorporação é tal, é diferenciada, não sei o que, e a pessoa está toda ferrada, desde os anos 70, 80, 80, pré-histórico, e é difícil isso, é sem coerência alguma, contra fatos, não há argumentos, é como eu disse, aqui no nosso terreiro nós damos prioridade, primeiramente na vida do adepto, do caso dos iniciados dentro do terreiro, e aí eu pergunto, e aí eu pergunto, o que adianta a pessoa defender uma inconsciência, ou uma consciência, se a pessoa não tem caminho? aí fica meio difícil, aí fica meio difícil, e aproveitando que estou aqui no nosso comércio, eu queria falar um pouquinho, porque eu estava falando ontem, aproveitando para falar um pouco da nossa história, que eu não venho, nem eu, nem minha esposa, vem de família de classe média, a gente vem lá de baixo, eu morei em barraco, eu morei em favela, a primeira casinha de Exu, no caso uma esfera, ou cafua, como alguns preferem falar, era feita de madeira, e hoje tem duas de alvenaria, a gente não mora de aluguel, tem casa própria, temos algumas coisinhas, e conquistando outras, outras, então sempre, no decorrer dos anos, sempre Exu se mostrou vivo, e trazendo o caminho, isso eu digo antes, da gente abrir terreiro, da gente começar a trabalhar com a vida dos outros, Exu foi dando o caminho, casa própria, foi mostrando, a gente foi apanhando, porque dentro do percurso, do caminho dentro da quimbanda, não é rosas, é espinhos, é onde você, acaba criando um couro de jacaré, e além de percorrendo, mas, observando lá atrás, o que o Exu falou, vocês vão percorrer esse caminho, até chegar nesse, e tudo aconteceu, tudo foi acontecendo, inclusive até o nosso comércio, lembrando que, esse comércio, eu, até antes mesmo, vamos falar um pouquinho antes desse comércio, quando foi para a gente se aprontar, porque a gente vem, primeiramente, de um terreiro de Umbanda, era Umbanda e Quimbanda, é um terreiro muito antigo aqui em Morato, bem antigo, e depois, a gente começou a percorrer somente o caminho da Quimbanda, e todo esse percurso, ali dentro da Quimbanda, Anagô, foi, Exu foi nos levando, nos levando até chegar no caminho da questão da Quimbanda Malê, da tradição de Quimbanda Malê, e quando foi para mim fazer o aprontamento, tanto eu e minha esposa, que a gente teve que ir lá para o Rio Grande do Sul, com algumas pessoas que conhecem aí a nossa trajetória, não tinha as condições, o total, não tinha toda a condição, mas aí Exu mais uma vez se mostrou vivo, e que a palavra dele não faz curva, né? De um dia para o outro, pessoas nos procurando, inclusive até um dos consulentes que a gente fez um trabalho grande, que entrou um dinheiro que, foi um dos dinheiros grandes que entrou para colaborar com o nosso aprontamento, eu entrei em contato hoje, para que a gente venha fazer algumas coisinhas ali. E o outro, né, que é fiel ao seu sete, que no caso ele tem, ele tatuou até o Exu nas costas de tão grato que ele é, né, porque ele não tinha, era somente mais um funcionário, e hoje tem sua empresa. E a gente, Exu sempre mantendo a palavra, palavra sem fazer curva, sem cair no chão. E esse comércio aqui, eu entrei com uma parte, né, depois do aprontamento, me restou uma parte de um dinheiro, eu entrei com uma parte, um outro irmão entrou com outra parte, a qual era o meu sócio, né, ele entrou com uma outra parte, entrei com uma parte e ele entrou com outra. Eu não vivo de religião, nada contra, não tem nada contra quem vive de religião, mas eu não vivo de religião. E esse sócio, com alguns problemas pessoais dele, questão familiar, é, ele decidiu, ele decidiu percorrer o caminho dele, né. E engraçado que Exu mais uma vez me deu condições de, é, de prosperar tanto o comércio que já estou devolvendo tudo, né, tudo que, a parte que ele, que ele, que ele entrou, né. Se eu, se eu fosse mau caráter, se eu fosse desonesto, né, eu talvez não, não, não estaria devolvendo o dinheiro do, de um irmão que entrou comigo de sociedade, né. E o mais interessante, né, o nosso, o comércio, né, o comércio, ele é no meio de várias encruzilhadas, né. Quem sabe se a pessoa contar o número de encruzilhadas das sete, né. É bem interessante isso, né. E onde eu quero chegar? Que independente da pessoa, palavras filosóficas e tal, da pessoa que diz que, é, eu tô lá desde o zão tal, desde lá de trás, e não tem caminho. Pelo menos a, quando passou pelo, pelo nosso terceiro, ninguém, nunca falou que consultou com a entidade, a entidade destrinchou a vida dela, ou, ou, pelo menos o aconselhamento, né. Ou foi buscar alguma coisa e passou com a quantidade da pessoa e, e chegou, falando, sabe, ah, eu sou grato porque eu passei, nunca teve isso. Mas a pessoa chegou falando que tinha uma incorporação, né. E eu fui só analisando, só vendo, só vendo, só vendo, porque falou que passou por vários lugares, né, todo mundo é errado, né. Passou por causa da tal, fulano era errado, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê lá, né. Pouco me importa, né, que o sacerdote por onde passou, o outro não importa. Eu só sei, eu só posso falar do nosso terreiro. E como eu falo, né, eu falar, sabe, eu posso falar várias falácias aqui. Posso dizer que nosso terreiro é um não sei o quê, não. Mas aqui tem pessoas, tem consulentes e tem muitas e muitas pessoas que falam com as suas próprias palavras. Tem pessoas aqui que são de outras casas, de outros terreiros, pessoas mais antigas, né, que nos visitou e constatou ali se, né, se a gente tava brincando ou se tinha algo verdadeiro ou não, né. Então isso pra mim é gratificante demais. Não que esteja aqui pra poder provar nada a ninguém. Tem que provar nada a ninguém. Meu Exu me dá caminho. Muito caminho, né. Muito caminho. E deu caminho pra outras pessoas também. É muita correria. Quase não tenho, não tenho tempo pra poder gravar vídeo. Tô aqui, ó, pegando um tempinho pra poder gravar um vídeo porque não tenho muito tempo. Porque é trabalho, é trabalho aqui no comércio, é trabalho, é pessoas nos procurando, pessoas querendo agradecer, agradecer os exuxos da casa, pessoas querendo fazer mais trabalho e por aí vai. Por aí vai. Então eu acredito que progresso e verdade a gente prova sim. Com trabalho. Com trabalho, dedicação e resultado. Não que, mais uma vez eu repito, não sou melhor nem mais do que ninguém. E também não vou dizer que todos os trabalhos, tudo que a gente faça é 100%. Porque aí eu já estaria mentindo. Mas a gente se esforça pra fazer o melhor. E aqui realmente tem enxuto de verdade. Não que em outras casas, em outros terreiros não tenha. Mas aqui tem. Aqui tem. Então é sobre isso. Independente de quem defende a questão de ter incorporação inconsciente ou quem acha que não existe. Independente. O que sempre vai fazer a diferença é a entidade mudar a vida daquele que... do cavalo, do médio, né? E as pessoas que vão até o terreiro, que estão precisando de, pelo menos, de um aconselhamento, né? Que o Exu chegue na vida sem saber nada da vida da pessoa e destrinche pelo menos a vida da pessoa, né? Pelo menos. Pelo menos. Porque não adianta falar que tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Palavras filosóficas, não sei o quê, não sei o quê lá. Isso aí não adianta em nada. Nada. Somente isso. E é isso daí. Um forte e leal abraço a todos, né? Vamos que vamos. Bora trabalhar, né? Bora trabalhar. Falou, pô.